Mas esse é o DJ do Pomba querendo o vai DJ Gabriel Petit é o brabo da putara E essa novinha é influencer e trampa no pivac Vende conteúdo mas eu já vi isso ai Vende conteúdo mas eu já vi isso ai Tem o prazer de socar, vem socar de iludir Olha a famosinha do Instagram, pra fuder não faz suspense Hoje eu taco pau, nas digital influece Vem, hoje eu taco pau, nas digital influece Vem, vem tacar o pau, nas digital influece Vem, vem tacar o pau, nas digital influece Mas esse é o DJ do Pomba querendo o vai DJ Gabriel Petit é o brabo da putara Essa novinha é influencer e trampa no pivac Essa novinha é influencer e trampa no pivac Vende conteúdo mas eu já vi isso ai Vende conteúdo mas eu já vi isso ai Tem o prazer de socar, vem socar de iludir Olha a famosinha do Instagram, pra fuder não faz suspense Hoje eu taco pau, nas digital influece Hoje eu taco pau, nas digital influece Vem, vem tacar o pau, nas digital influece Vem, vem tacar o pau, nas digital influece Mas... mas, 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 mas esse é o DJ do Pomba querendo o vai DJ Gato e Albuquerque, é o brava putaria, o brava putaria